Fala galera de carona, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os detalhes do novo Caoa Cherry Arriso 5 elétrico que chega ao Brasil custando 160 mil reais e que tem coisas que o Arriso 5 a combustão com motor flex deveria ter fica aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês tudo que eu acho que o flex deveria ter coisas que estão nesse carro vou mostrar também os detalhes começando aqui pelo local de recarga da bateria do motor elétrico tem aqui dois tipos de conexão para tomada, você pode recarregar esse carro em postos de recarga aquelas estações que você pode comprar e instalar na sua casa, mas pode carregar também nas tomadas convencionais na tomada de casa, demora mais? Demora muito mais, na descrição do vídeo eu coloco para vocês os tempos de recarga nessas tomadas rápidas e também na de casa que passa de 20 horas, o lance é com carro elétrico você tem que ter em mente como você faz com seu celular, chegou em casa geralmente você coloca para carregar você vai fazer isso com carro elétrico também, aqui o conjunto óptico, tem essa faixa aqui da luz de posição de LED, o DRL assim como no flex fica aqui embaixo e a grade, mostrei para vocês aqui a recarga mas volto para a grade para mostrar que é toda fechada, não tem necessidade de refrigeração porque temos aqui embaixo um motor elétrico, já já vou abrir o capô para mostrar para vocês está aqui o carro de dianteira, que tem o mesmo estilo do Arriso 5 Flex a roda, essa sim com um desenho próprio para a versão elétrica roda de liga leve de 16 polegadas, um desenho bonito na lateral temos retrovisores com repetidor de seta um adesivo aqui do lado ó, New Energy e uma coisa estranha, esse carro elétrico não tem tanque de combustível mas esqueceram de tirar o bocal do tanque, ficou aqui pois é, esse carro que é importado da China o Arriso 5 Flex, ele é fabricado, ele é montado em Jacareí, aqui no Brasil mas o elétrico, pensando ainda na demanda que vai ser baixa inicialmente, a gente não sabe ainda qual vai ser a vida do carro elétrico no Brasil não só do Arriso 5e, aqui na inscrição da tampa e de elétrico mas todos os carros elétricos no país, a gente tem já o Nissan Leaf sendo vendido temos vários carros da JAC também, a JAC mostrou recentemente temos, em breve aí, vamos ter o Chevrolet Bolt todos eles, como é que vai ser o comportamento desses carros no Brasil? só o tempo dirá, ainda mais com preços que não são baratos aqui nesse carro, como já falei para vocês, R$ 160 mil aqui a tomada, o conector, para você ligar essa parte no carro e aqui a outra ponta uma tomada convencional o porta-malas que mantém os seus 430 litros por quê? porque a bateria desse carro, o conjunto de baterias ficou alojado debaixo do assoalho não comprometeu o espaço do porta-malas o que acabou comprometendo foi o espaço para os pés porque aqui o assoalho, ele é mais elevado em comparação ao do Arriso Flex eu entrei aqui durante o test drive andei no banco da frente, dirigindo no banco da frente passageiro e também aqui no banco de trás as pernas ficam bem elevadas o conforto não é muito bom não aqui no banco de trás por causa do assoalho mais alto vamos para o lado de dentro temos chave presencial botão aqui para trava e destrava assim como temos no Arriso Flex e aqui do lado de dentro a gente vai ver sim os detalhes, as coisas que esse carro tem que poderiam estar também no Arriso Flex começando pelo quadro de instrumentos olha só que beleza de quadro de instrumentos vou fechar a porta aqui todo digital aqui mostra KW, a potência quando a gente está rodando desse lado o velocímetro do lado aqui no cantinho temos o medidor do combustível entre aspas o combustível porque é um carro elétrico mas temos ali monitoramento da pressão dos pneus informações de tempo de viagem distância percorrida autonomia nesse momento aqui de 422 quilômetros o declarado pelo fabricante é de 322 de autonomia mas durante o test drive eu consegui mais do que isso e o carro aqui que eu estou mostrando para vocês registra isso também 422 de autonomia então um quadro de instrumentos igualzinho a esse aqui é uma coisa que eu gostaria de ver no Arriso Flex o volante é igual é igual do Arriso Flex o que muda é a iluminação aqui os comandos iluminados na cor isso aqui não é um branco é um branco meio azulado mas está aqui e a outra coisa olha só que beleza que grande central multimídia beleza de visual na prática ela se demonstrou um pouco lenta para algumas coisas a questão do volume o espelhamento do celular a marca diz que é possível por meio desse Easy Link está pesquisando aqui uma conexão Android mas eu digo que de Easy não tem nada foi difícil eu não conseguir parear o meu celular mas é uma tela enorme ala carros da Volvo com aqui multimídia telefone aqui vamos para as informações do carro cadê? aqui ó apertando desse lado aqui ó temos aqui sincronização do GPS status do veículo as portas fechadas mostrando o monitoramento dos pneus autonomia da bateria recuperação de energia mostrando aqui o fluxo da bateria que está cheia que vai alimentando o motor lá na frente assistente inteligente a gente já passou para ele por ele aqui temos um aviso de pedestre tem um alerta sonoro que você pode desligar é meio ilógico isso você desligar um assistente para o pedestre mas durante o teste eu entendi isso por quê? porque fica um barulho bem chato do lado de dentro do carro ele é baixo mas incomoda e eu desliguei esse alerta para pedestre vou voltar aqui para a recuperação de energia aqui temos esses modos aqui 1 e 2 3, 4 e eu apertando esse botão R no volante ele aumenta agora aumentou para 5 e para 6 que é uma espécie de freio motor ajuda você a dirigir sem pisar no freio economizar com isso desgaste de bateria de bateria não de pastilha de freio enquanto dirige aqui comandos físicos um pouco confusos porque mistura aqui desculpa galera nessa parte de cima os botões eu aperto aqui para controlar a intensidade do ar-condicionado tem que apertar aqui para baixo para mexer no volume deveria na verdade eu estou apertando e agora só não mudou ainda volume eu quero controlar o volume não está mudando o volume eu tenho que mudar aqui na mão e agora continua difícil é complicado deveria passar para o volume do carro aqui a temperatura ajuste do ar-condicionado digital posso ajustar aqui pela tela ou por esse botão ar-condicionado de uma zona e aqui a mudança foi para um relogião ali mas temos também cadê? voltou é para ligar e desligar deveria passar de faixa é um pouco confuso não gostei e eu quero mostrar o som agora estou conseguindo aumentar estou aumentando mas cadê o áudio? quero mostrar para vocês uma coisa não temos música USB rádio cadê o rádio? estação de rádio está aí deixa eu abaixar isso aqui vou colocar em uma estação qualquer rádio bandeirantes só para a questão do delay se liga aqui eu vou girar o volume girei rápido está aumentando ali 10 girei de novo está diminuindo vou girar mais forte será que eu chego a 20? girei forte está indo lá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 tem um baita delay minha mão está aqui foi para o zero isso aqui um refinamento que faltou um detalhe que não agradou mas uma tela desse tamanho no Arriso 5 Flex ia ser muito legal seletor de posições esse carro não tem câmbio o carro elétrico tem só o seletor de posições para frente neutro e ré e o botão parque a lá carros da Land Rover o Evoque era assim já não é mais carros da Ford como Fusion também passaram a adotar esse esquema é uma coisa que podia ter também no Arriso 5 Flex e freio de estacionamento eletrônico esse carro tem com a função Auto Hold coisas que seriam muito úteis no carro a combustão temos duas entradas USB aqui 160 mil reais ele fica devendo retrovisor interno fotocromático fica devendo também regulagem de profundidade da coluna de direção ele só tem de altura andei com o carro e digo para vocês uma coisa o desempenho tem um botãozinho aqui para mudança do modo esportivo modo econômico ele ainda tem um modo econômico mais para situações de emergência está acabando a bateria você vem em configuração e coloca no modo mais econômico que é o econômico pro na verdade é aqui cadê assistente inteligente energia aqui modo eco mais 50 cargas restantes isso deixa o carro vai te ajudar a não ficar com o carro pelo caminho sem energia mas o desempenho no modo eco é fraco na cidade ele é bem fraco e ele não passa de 100 km por hora no modo esporte ele passa disso detalhes de potência ficha técnica na descrição do vídeo você confere mas eu digo para vocês aqui que esse motor tem 122 cavalos de potência e 28,1 kg de torque vamos puxar aqui agora para a gente ver o motor e estão aí os detalhes que esse carro na minha opinião deveria inspirar coisas que temos no Arriso 5 elétrico que cairiam muito bem no Arriso 5 a combustão gostou desse carro? o que você acha dele frente aos rivais outros modelos que a gente tem de elétrico no país Nissan Leaf que custa bem mais caro o Leaf quase 200 mil reais estou tentando abrir aqui com uma mão está difícil espera lá deixa eu ver se eu consigo consegui aqui está aí olha o cofre do motor motor elétrico do Arriso 5 que tem várias peças compartilhadas com o Arriso Flex e em questão de peso esse carro é quase não chega a 180 kg ele é mais pesado são 178 se eu não me engano na ficha técnica ou melhor na descrição do vídeo além da ficha técnica eu deixo os detalhes para vocês um carro de visual bonito assim como a versão Flex e que chega às lojas neste mês de outubro vendido inicialmente só para clientes PJ para pessoa jurídica ou frotistas para pessoa física você pessoa física quer comprar esse carro cogitar a compra do Kawashire Arriso 5e de elétrico só em 2020 custando repito 160 mil reais caro bem caro como comparação a gente está aí na onda dos híbridos o novo Corolla híbrido custa 123 mil reais bastante econômico também quero saber sua opinião deixa aí nos comentários diga o que você achou do Arriso 5 elétrico e esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro se você gostou deixa também seu like se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não se esqueça que toda semana tem vídeo novo para você tchau 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 galera